A televisão percorreu um longo caminho desde a sua criação e hoje temos opções além dos serviços tradicionais de cabo e satélite. TV Box e Smart TVs são duas alternativas populares que oferecem benefícios distintos. Mas o que faz com que as TV Box se destaquem e superem consistentemente suas contrapartes de Smart TV? Vamos explorar este tópico intrigante em profundidade. Entendendo as TV Boxes e Smart TVs. As TV Box, geralmente chamadas de dispositivos de streaming ou decodificadores, são dispositivos compactos que se conectam à sua TV e permitem que você transmita conteúdo de várias fontes online. As Smart TVs, por outro lado, são televisores com conectividade integrada à internet e a capacidade de executar aplicativos diretamente na própria TV. Desempenho e poder de processamento. Uma das principais razões pelas quais as TV Boxes se destacam é seu desempenho superior e poder de processamento. As TV Boxes são dispositivos dedicados projetados especificamente para streaming, garantindo reprodução suave e navegação mais rápida. As TVs inteligentes, embora capazes, podem sofrer atrasos ou tempos de carregamento mais lentos devido às várias funções que controlam simultaneamente. Customização e flexibilidade As TV Boxes oferecem um alto nível de personalização e flexibilidade. Os usuários podem escolher entre uma variedade de modelos de TV Boxes, cada uma atendendo a diferentes necessidades. Isso permite que você selecione um dispositivo que se alinhe perfeitamente com suas preferências e requisitos. Pelo contrário, as Smart TVs podem limitar suas opções, com um conjunto fixo de recursos e capacidades. Disponibilidade e atualizações do aplicativo As TV Boxes geralmente têm acesso a uma variedade maior de aplicativos e serviços de streaming e recebem atualizações regulares para aprimorar a funcionalidade. Smart TVs podem não ter certos aplicativos ou ter ciclos de atualização mais lentos, potencialmente limitando seu acesso ao conteúdo e recursos mais recentes. Custo-benefício Quando se trata de custo-benefício, as TV Boxes têm uma clara vantagem. Eles geralmente são mais acessíveis do que as Smart TVs com recursos semelhantes. Além disso, se você já possui uma TV de alta definição, uma caixa de TV pode transformá-la em uma Smart TV por uma fração do custo. Interface amigável As TV Boxes oferecem interfaces intuitivas e fáceis de navegar, tornando a experiência do usuário perfeita. As TVs inteligentes, embora melhorem, às vezes podem ter menus e interfaces complexos que podem não ser tão fáceis de usar para todos. Qualidade e resolução de streaming As TV Boxes geralmente oferecem suporte a resoluções e qualidade de streaming mais altas, proporcionando uma experiência de visualização mais envolvente. Isso é crucial para desfrutar de conteúdo em resoluções 4K ou mesmo 8K, onde as Smart TVs nem sempre oferecem o mesmo nível de qualidade. Experiência de jogo. Para os entusiastas de jogos, as TV Boxes podem oferecer uma melhor experiência de jogo. Alguns modelos de caixa de TV oferecem suporte a aplicativos e controladores de jogos, permitindo que você desfrute de jogos casuais na tela grande. As Smart TVs podem ter recursos de jogos, mas geralmente não são tão otimizadas para essa finalidade. Funcionalidade de controle remoto. As TV Boxes geralmente vem com controles remotos dedicados, projetados especificamente para streaming e navegação de conteúdo. Esses controles remotos geralmente têm atalhos e botões para controle conveniente. As Smart TVs podem ter controles remotos, mas geralmente são projetadas com um conjunto mais amplo de funções em mente. Preparando seu entretenimento para o futuro. Investir em uma caixa de TV pode proteger sua configuração de entretenimento para o futuro. À medida que a tecnologia evoluir, as TV Boxes podem ser facilmente atualizadas para suportar novos recursos e formatos. As Smart TVs podem ficar desatualizadas mais rapidamente, exigindo uma substituição completa para acompanhar as últimas tendências. Eficiência energética. As TV Boxes são conhecidas por sua eficiência energética, consumindo menos energia em comparação com uma Smart TV. Isso não apenas economiza dinheiro em contas de eletricidade, mas também contribui para uma configuração mais ecológica. Conectividade e portas. As TV Boxes oferecem várias opções de conectividade e portas, permitindo conectar dispositivos externos e acessórios. Essa versatilidade aprimora sua experiência de entretenimento. Smart TVs podem ter limitações em termos de portas disponíveis e compatibilidade. Comentários e satisfação do cliente. Uma rápida olhada nas avaliações dos clientes revela que as TV Boxes geralmente recebem muitos elogios por seu desempenho, facilidade de uso e valor pelo dinheiro. Os clientes apreciam a natureza dedicada desses dispositivos, o que se traduz em maior satisfação. Conclusão. Na batalha contínua entre TV Boxes e TVs inteligentes, as TV Boxes sempre surgem como as vencedoras, oferecendo maior desempenho, personalização, disponibilidade de aplicativos e economia. Seja você um streamer dedicado, um jogador casual ou simplesmente procurando uma interface mais amigável, as TV Boxes têm algo a oferecer. Sua capacidade de preparar sua configuração de entretenimento para o futuro, ao mesmo tempo em que oferece uma excelente experiência de visualização, os torna a melhor escolha no mercado atual. E assim chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo que trouxemos hoje. Se você achou as informações úteis e interessantes, não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais vídeos incríveis como este. Clicando no botão de inscrição e ativando o sininho de notificações, você não vai perder nenhuma novidade.